O presidente e a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria realizaram uma visita institucional ao Lar das Vovózinhas na manhã desta quarta-feira, 16 de fevereiro. Na oportunidade, a presidente do Lar, Leda Maria Tasqueto, a vice-presidente Liliane Melo Duarte e algumas funcionárias da instituição conversaram com os parlamentares e explanaram sobre as dificuldades financeiras enfrentadas. O objetivo da visita é aproximar o poder legislativo da Casa de Amparo a Idosos e projetar futuras e possíveis ações de ajuda à instituição. Ficamos muito impactados, inclusive, pelo trabalho que está sendo feito aqui, pela forma como está sendo trabalhado aqui, para dar melhores espaços, dar mais condições. Essa instituição que enfrentou bravamente a questão da pandemia, com todos os cuidados. Então, Santa Maria, nós, quanto representante do poder legislativo, queremos conclamar a população de Santa Maria. Olhem para o Lar das Vovózinhas como um espaço de muita dignidade, de muito respeito, de muita atenção. Tem pessoas aqui, abnegadas, trabalhando muito e precisamos do apoio de todos. Então, eu quero conclamar ao povo de Santa Maria que ajudem, de alguma forma, a nossa instituição Lar das Vovózinhas, como tantas outras que trabalham nesse sentido e tem uma questão muito importante, o imposto solidário. As pessoas, ao invés de pagar esse imposto que muitas vezes vai para o governo federal e não fica nada aqui, poderá destinar parte do seu imposto de renda para estas instituições daqui de Santa Maria. Então, fica esse recado e também meu reconhecimento para toda essa equipe, para a direção, para a equipe que trabalha aqui, é muito emocionante. A vice-presidente do Lar das Vovózinhas defendeu mais políticas públicas destinadas aos idosos e afirmou que a maior dificuldade da instituição é a manutenção dos serviços e dos profissionais. Liliane destacou que os 314 mil reais destinados ao Lar, no ano passado, através de emendas parlamentares dos vereadores do município, vai contribuir para a aquisição de equipamentos. As dificuldades não são só do Lar, são das três instituições que acolhem idosos de Santa Maria, que são filantrópicas, ou seja, elas não têm fins lucrativos, elas vivem e investem em todo o dinheiro que recebem, é pagar as folhas dos funcionários e é o recebimento, a manutenção dessas idosas. É importante dizer que as idosas custam em média, no mínimo, 2.500 reais por mês. E a gente teria, Matheus, como com o dinheiro que poderia ficar em Santa Maria através da arrecadação do imposto solidário, nós manter as três instituições e mais as crianças e adolescentes. Então, a importância desse imposto ficar em Santa Maria, ser destinado, é um ato simples, tranquilo, não aumenta e não onera ninguém. Pelo contrário, as pessoas podem até ter ganhos com o imposto solidário. Se fizerem a destinação, depois elas recebem corrigidas por índices bem melhor que a poupança. Então, é fundamental que as pessoas, aqui eu peço para todos, principalmente os funcionários públicos, que se enterem desta questão. Conforme a administração do Lar das Vovózinhas, a instituição possui atualmente 126 idosas assistidas, 105 funcionários, um gasto mensal de aproximadamente 500 mil reais e uma receita mensal aproximada em 200 mil reais, o que faz com que a instituição todo mês sempre esteja no vermelho. Através do imposto solidário, o contribuinte pode destinar até 6% do valor do imposto de renda devido para uma instituição sem fins lucrativos de Santa Maria, que prestam serviços às crianças, aos adolescentes e aos idosos. Esse percentual é para pessoas físicas. Já pessoas jurídicas podem destinar até 1%. Você pode obter mais informações no site da Prefeitura de Santa Maria, que está aí na tela.